A urbanização da Vila de Esperança em Cubatão SP, 2 de novembro de 2023. Ali é o centro, fica a casa de ração na entrada da Vila de Esperança, casa de ração Wander. E logo por trás, tem pessoas que passam todo dia e eu imagino o que está acontecendo aqui atrás. Aqui é o centro, fica roubado o Maranhão, muito conhecido. E a sua esquerda, indo reto, é o Kaique, o que tinha dele. Esse canalzinho vai ser canalizado. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vai ter de 6 a 9 km que vai percorrer Porta Lévia de Esperança. A Lévia de Esperança é a sua esquerda. Para quem não tinha fé que fosse sair, veja por seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. Aqui é a Rua 2 e aqui fica roubado no Maranhão. Foi demolido. Aqui são alguns sobrados que ainda estão resistindo. Aqui é a Rua 2 e aqui é a Rua 2 e aqui. Aí galera, do Beco, Manoel Buxim, aqui na Vila Esperança, que fica como referência a Casa do Norte, a Casa do 99. É que estão demolindo tudo. E a frente é o Beco Caminho do Bispo. Para vocês terem noção. Então, você desce aqui, aí tem essa Rua aqui, aí você sai aqui na Rua Principal, na Rua Natal. Então, à esquerda, cara de rações Wander. Você passa todo dia e não sabe o que está acontecendo aqui atrás. Está vendo as coisas acontecendo? E aqui tinha sobrado bonito que foi demolido. Aqui tinha dois, três, para ser mais exato. E aí, olha lá. E aí, olha lá. É isso aí, galera. Até com o tempo para hoje. Urbanização da Vila Esperança, que é o Batão SP. 2 de novembro de 2023. Lembrando que, lá no final, a linha reta ali, já estão sendo construídos e fazem acabamento. Três prédios já. E estão estaqueando para as fundições para levantar mais prédios. Venha fazer uma visita para você ter uma noção do que está acontecendo. Uma referência é Casa da Construção, aqui do Eduardo, da Vila Natal. Ali por trás, você vai ter o acesso do que está acontecendo. Aqui é outra parte, né? Que eu estou filmando, mas que não se resumo, tá? Que é só um pedacinho também que vai ser urbanizado. Aqui, praticamente, é o começo da Vila Esperança, viu, gente? Aqui é o começo da Vila Esperança. Ali é o Kaique. Aí você vem para cá, ó. Vai parar tudo Vila Esperança. Beco do Manoel Chaim. Depois é o Beco do Bispo. Ninguém sabe ainda como é que vai acontecer. Ah, gente, é perimetral. Perimetral que vai ter de 6 a 9 km. Que vai passar por trás da Vila Esperança. Está em processo de licitação. Isso quer dizer o seguinte, que a empresa que vai executar as obras vai ter que ganhar, né? O direito de executar as obras. Nós não sabemos ainda quando vai ser a licitação, quem vai ganhar. Quando ganhou, não a gente sabe ainda. É só ficar atento ao portal da Prefeitura de Cubatão. É isso aí. E mais uma vez, esquecendo. Parabéns, Prefeito Ademario. Você não é perfeito, meu amigo. Mas foi o único que teve vergonha na cara e tirou do papel esse projeto. É isso aí. Gostou? Deixe seu like, comente. É isso aí. Lembrando, eu não faço isso para grande dele, não, tá? O meu canal não é monetizado. Eu faço só porque eu gosto de cobrir o que está acontecendo na minha quebrada. Fui!